Bom, agora sim, agora sim. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? E convidá-los já a abrir as nossas Bíblias na carta de Efésios capítulo 2, para darmos sequência ao nosso estudo. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer mais uma vez a diretoria da mocidade pelo convite. É um grande prazer estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Efésios 2, nós leremos dos versos 11 ao verso 22. Todos encontraram? Quem encontrou, diga achei. Vamos nos colocar de pé para lermos. Então, Efésios 2, verso 11 a 22, diz assim. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Deus, eu quero louvar ao Senhor, Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Deus, obrigado, Deus, porque nós temos acesso à Tua Palavra, e dela que estamos fazendo proveito. Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrube, ó Deus, as distrações, aquilo que nos impede, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Deus, me ajuda, ajuda os meus irmãos, ó Deus, a abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a Tua voz. Deus, que em nome de Jesus, Cristo Jesus, seja revelado nas Escrituras nessa hora, Pai. Assim, eu peço e oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, irmãos? Queridos, queria perguntar aqui aos irmãos, quem tem assistido as Olimpíadas? Perguntei a mão. Bastante gente. E eu estava assistindo esses dias, nos primeiros dias, e eu vi uma coisa interessante, eu não tinha percebido, e eu vi lá a equipe russa, né? A equipe russa está identificada com a letra ROC, é o Comitê Olímpico Russo, porque eles, em 2019, a Rússia foi pega na prova de antidoping, e foi constatado que a própria Rússia estava falsificando os exames de DOP para poder os seus atletas terem um bom desempenho. E aí o Comitê Olímpico Internacional proibiu a Rússia de participar das competições internacionais. E aí, para eles não ficarem de fora, o Comitê Olímpico Russo criou uma bandeira, e eles cantam até um trecho de uma música famosa lá para eles, quando algum atleta vai ao pódio. Por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com Efésios? Os russos, por um certo tempo, não podiam participar por uma fraude, porque eles cometeram algo errado, estavam cometendo coisas erradas, então eles estavam sem direito de participar dos Jogos Olímpicos. e de qualquer competição internacional. Mas, então, eles conseguiram, de uma forma até provisória, uma forma de participar dos Jogos, criando uma nova nacionalidade, uma nova identidade para eles. Interessante que, no decorrer desse texto, trabalhando esse texto, nós vamos ver que nós recebemos uma nova identidade. Nós recebemos uma nova bandeira. Nós não somos mais representantes do pecado no mundo, mas agora nós somos representantes de Cristo nesse mundo. Nós vamos ver isso no decorrer do texto. Por isso que eu trouxe essa ilustração para nós entendermos, inicialmente. Se a gente parar para olhar para essa segunda parte do capítulo 2, de Efésios, a gente não pode ir diretamente a partir do verso 11 discorrendo o texto todo. A gente tem que voltar um pouquinho. Porque, se você olhar no verso 11, eu peço até que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, ou o celular ligado aí, na Bíblia. O início do verso 11 diz, portanto, então, aqui dá uma ideia de uma ideia que já foi iniciada anteriormente. é uma continuidade, é uma retomada de ideia do que já estava sendo tratado. E o que estava sendo tratado anteriormente? Era exatamente a condição do homem, o estado pecaminoso do homem, o estado pecaminoso dos gentios, melhor dizendo, aqui, segundo o nosso texto, o que nós estamos trabalhando. Então, a condição dos gentios, qual era? Eu creio que quem estava aqui na semana passada compreendeu muito bem que a condição atual dos gentios, naquela época, era que eles não podiam, não tinham acesso à presença de Deus. Eles eram rejeitados e separados dos judeus. E Paulo vem tratar esse problema, porque mesmo após os judeus, gentios, passarem pelo processo da salvação, ainda havia essa separação. e Paulo vem tratar esse problema com esses irmãos. Está acontecendo esse problema naquela região, naquela igreja, e Paulo precisa tratar esse problema. Então, ele escreve essa carta, nesse momento aqui que nós vemos, é exatamente sobre isso, que é o problema entre os gentios e os judeus. E a gente vai ver que no final disso tudo, as aplicações se aplicam muito bem à nossa vida. e diante disso, a gente vê que Paulo dá várias instruções aos gentios e também aos judeus, de forma indireta aos judeus. Paulo não fala diretamente aos judeus. A gente vai vendo no decorrer do texto que quando Paulo está falando aos gentios, de forma contrária, ele também está falando aos judeus. E olhe aí para mim, olhe aí comigo no verso 11, para nós escorremos o texto. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Engraçado, irmãos, eu, analisando aqui esse texto, esse pedacinho, não sei se vocês perceberam, mas veja que tem um bullying aqui nesse meio. Os gentios são chamados de quê? Incircuncisos. Incircuncisão. Lógico que atrás disso tem uma história, tem um contexto. Por que que eles são incircuncisos? Por que que eles são chamados assim? Para ficar bem claro para todos que eles não pertencem ao povo. Que eles não fazem parte da mesma nação de Israel. É para fazer essa separação mesmo. E eles são chamados de incircuncisos. Já pensou receber um apelido desse? Espero que você não tenha colocado um apelido desse em ninguém também. Mas nós percebemos que Paulo se dirige aos gentios, aos quais são chamados de incircuncisos, porque aqui começam as orientações. Lembrando Paulo, novamente aqui lembrando para vocês, que Paulo está retomando a ideia de que os gentios são aqueles que estavam distantes de Deus, que não faziam parte da aliança, que não tinham acesso à presença de Deus, e Paulo vem resgatando essa ideia. E agora aqui vem mostrando, aqui é uma indireta para os judeus, vocês que chamam eles de incircuncisos, vejam aí comigo no verso 12, diz assim, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui Paulo de novo tratando sobre a condição do homem. E aí como eu falei, inicialmente ele falando com os gentios, e aqui ele vem discorrendo da situação, da identidade dos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que estão distantes de Deus, são aqueles que estão separados da comunidade de Israel, são estranhos à aliança. E aqui, irmãos, conforme eu vou abordando com você o texto, eu espero que você já faça aplicações para a sua vida. No final teremos algumas aplicações, mas no discorrer de todo o texto há aplicações para mim e para você aqui. Eu espero que você medite nisso. Nós estávamos separados, nós não, eles, os gentios, eles estavam separados da comunidade. Eles eram estranhos à aliança da promessa. Eles não pertenciam. Interessante, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque, fica bem claro, Paulo quer dizer aqui para eles, olha, vocês estavam tão separados que não tinha esperança para vocês. Vocês não tinham Deus, não tinham acesso a Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aqui eu quero trazer com vocês que quando o judeu se considerava o único escolhido de Deus, ele estava excluindo todos os outros povos. E pense comigo, eles realmente eram escolhidos de Deus. essa era a história. Era isso que acontecia. Eles eram escolhidos de Deus, de fato. E aí, quando eles se intitulam escolhidos, separados por Deus, eles que têm Deus, automaticamente eles estão excluindo todas as outras pessoas, todos os gentios. E o que acontece, é aqui para exemplificar, para ficar melhor para mim, para você entender o que é essa parte que está querendo dizer. quando eu falo assim, o céu é azul, eu não dou espaço, eu não dou margem para falar que também é amarelo, é rosa, o céu é azul. Agora, quando eu falo, o céu tem cor, aqui eu dou margem para falar que ele é laranja, que ele é amarelo, que ele é azul. Então, quando a gente vê que o judeu ele se declara como é o único que tem Deus, é o escolhido de Deus, ele está excluindo os gentios. Olha, vocês estão distantes, vocês não têm acesso, vocês não fazem parte desse povo, vocês não podem servir a Deus, somente nós. E essa é a grande questão que Paulo está tratando, irmãos. Esse é o grande problema nesse momento, é essa divisão e que precisa ser tratada. e eu quero levantar aqui só um ponto, bem rapidinho, um parêntese. Às vezes, você já sendo crente, alcançado por Deus, talvez possa olhar para alguém que não é crente e pensar, esse aí não tem jeito, esse aí não tem solução, esse está sem Deus. Talvez a gente caia no erro dos judeus. Está vendo que a história não está longe, está perto da gente, a gente vive essa história. e no verso 14, verso 13, perdão, Paulo já mostra a forma pela qual os gentis foram feitos filhos de Deus. E aqui vem a solução para o problema. Paulo está citando o problema e agora ele vem falar qual é a solução para esse problema. Ó, tem uma solução, para que tanto os gentis acreditem como os judeus parem de perseguir. Que é verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aqui serve para todos. Paulo está falando para todos. Aqui Paulo está comprando uma briga com os judeus. Aqui Paulo está comprando uma briga com os sacerdotes. Paulo está comprando uma briga com os líderes religiosos. E se a gente voltar aí, abre aí comigo, lá no livro de Atos, capítulo 21, abre aí comigo, por favor. Atos 21, verso 27 a 29. Atos 21, verso 27 a 29. diz assim, quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, Israelita, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Irmãos, quando Paulo defende essa ideia, você vê que a reação dos judeus é tratar como? como aquele que profanou o templo, aquele que desprezou a santidade de Deus. E Paulo passa por essa perseguição. Se discorrer aqui no capítulo, depois eu aconselho vocês a lerem, ele é expulso, ele é perseguido. Paulo compra essa briga, mas para defender o evangelho, para defender aquilo que ele acreditava, que Cristo fez, o propósito de Cristo no mundo. Não foi somente para um povo que Cristo veio, foi para todos nós, escolhidos por Deus. Voltemos lá no livro de a carta aos Efésios, verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Até aqui. Aqui parece que o negócio complica, ele fala fez um, de repente vem aparecendo derribada uma parede, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se a gente parar para pensar o que que Paulo está querendo dizer? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ambos, dos judeus e dos gentios, aqui ele está incluindo os dois, ambos, judeus e gentios, fez um, Cristo fez isso, pegou judeus e gentios e fez um, não há mais separação, não há mais divisão, e aquilo que separava já não separa mais. Olha aí comigo na Carta aos Efésios mesmo, capítulo 4, vira aí só um pouquinho a sua Bíblia, 4, verso 4 a 6, diz assim, há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio e de todos e está em todos. Então aqui a gente vê que a inclusão que foi feita através de Cristo, aqueles que estavam separados, que estavam distantes, agora são inclusos, são incluídos na salvação, no processo da salvação. Isso se aplica para mim e para você. Aqueles que estavam longe, somos nós, os gentios. que não tínhamos parte com Deus, que estavam distantes das promessas de Deus, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e agora somos incluídos na graça, na salvação, no amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. é só através do sangue de Jesus que pode ser feita essa reconciliação, essa união. A segunda parte do verso 14, olha aí, Paulo informa que aquilo que impedia os gentios de se aproximarem de Deus foi derrubado. O muro que separava a entrada do gentio e a presença de Deus foi derrubado. Não existe mais essa separação, não existe mais essa divisão. E verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Aboliu na sua carne, aquele se referindo a Jesus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. sabe o que Cristo fez? Ele cumpriu todos os mandamentos. Aquilo que nos separava, que eram exatamente os mandamentos. E aqui, a exclusão aqui é para todos, não é nem só para os gentios, é para os judeus também que não davam conta de cumprir os mandamentos. Jesus matou no peito e aboliu os mandamentos. E aqui, quando ele faz isso, olha aí comigo, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Aquele homem velho, pecaminoso, morto, já não existe mais. Agora, Cristo faz ressurgir um novo homem, uma nova igreja, um novo povo, o seu povo escolhido, o seu povo separado para viver na sua presença. E foi Cristo quem fez, o mérito é de Cristo, não é nosso para que a gente não se glorie. Verso 16, ainda é um finalzinho aqui do verso 15, tem uma parte aqui que eu não posso pular, fazendo a paz, criando um novo homem, fazendo a paz. quem traz a paz é o próprio Senhor Jesus. Quem traz, quem estabelece a paz no meu coração, no seu coração, é o próprio Senhor Jesus. Só ele foi capaz de trazer a paz, ele fez a paz. Fez no sentido de que ele construiu, ele trilhou o caminho para que a paz reinasse, para que não houvesse mais divisão, mas que houvesse paz, harmonia entre gentios e judeus. Verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E só Jesus, só através de Jesus podia acontecer a reconciliação do homem com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos distantes de Deus. Então, através de Jesus, há reconciliação. Irmãos, não foi, não fomos nós que escolhemos a Deus, não foi ação nossa nos achegarmos a Deus, mas é a ação de Deus, é a ação de Cristo na nossa vida. que nos reconcilia com Deus. E quando Cristo faz isso, ambos em um só com Deus por intermédio da cruz. Não há mais separação, somos todos um corpo só, um só espírito. Não ache que você é presbiteriano, sua identidade não é presbiteriana, sua identidade é cristão, você é de Cristo. você é do Senhor Jesus. A gente está aqui servindo nessa congregação, carregamos esse nome, mas a nossa marca é ser de Cristo, é ser do nosso Senhor, do nosso Salvador, que pagou esse preço lá na cruz por mim e por você. Porque nós não tínhamos condição, nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos direito a herança, a aliança, nós estávamos distantes. Verso 17, olha aí comigo, e vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Jesus deu a boa notícia, evangelizou é dar a boa notícia. Jesus trouxe a boa notícia. Qual é a boa notícia? Olha aí para mim, é a paz, a paz entre gentis e judeus. o recado de Paulo era tanto para os gentis como para os judeus. Olha, Jesus evangelizou, ele veio, trouxe as boas novas para vocês. E agora existe paz entre gentis e judeus. Parem de brigar, essa era a intenção de Paulo. Parem com essa separação. Por meio de Jesus, agora eles têm acesso direto ao Pai. Por meio de Jesus, há só um Pai, um só Espírito. E agora já não tem como esses irmãos viverem separados. Não tem como mais essa igreja viver separada. Eles precisam caminhar juntos. O que Cristo fez foi para ambos e foi para a glória de Deus. Verso 18 porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora o povo gentil tem acesso direto ao Pai antes que era um privilégio somente para judeus. Não sei se você lembra aqui comigo. Mas quem entrava lá no Santo dos Santos, lá no Tabernáculo? Somente o sumo sacerdote. Não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote, só ele podia entrar. Então olha aí comigo lá em Marcos, capítulo 15, verso 37, 38. Vejamos o que aconteceu. O que que Jesus fez? Por que Paulo está tratando desse tema? Ele Marcos 15, verso 37, 38. Diz assim, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto abaixo. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. irmãos, isso aqui foi uma benção extraordinária para mim e para vocês. O motivo de estarmos aqui foi por conta disso, porque o véu rasgou, não há mais separação, não há mais impedimento. É por isso que hoje você pode aqui, no banco, aqui agora, fechar os seus olhos, falar com Deus. É por isso que você tem comunhão com Deus. Foi por conta desse ato, foi porque Cristo bradou naquela cruz e o véu rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, é a ação de Deus, é de cima para baixo. E aí, então, nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de intermediários, você não precisa de sumo sacerdote, você não precisa do pastor, você não precisa de nenhum líder, você tem acesso ao Pai, acesso livre, direto ao Pai. E é isso que Paulo está dizendo aos gentios, vocês também têm acesso direto ao Pai, através de Jesus. Verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Ser estrangeiro não é fácil. possivelmente é que alguém já possa ter viajado para algum país e talvez compartilhou essa experiência. Eu fui, tive essa oportunidade, irmãos, é constrangedor você estar em outro país. Muito pior se você não domina a língua, que era o meu caso, meu e da minha esposa. Passamos muitas vergonhas lá, muitas gafes e das mais cômicas possíveis. Quem já foi lá em casa já ouviu as histórias e já morreu de rir. Porque estrangeiro, nós sabemos, vamos ser realistas, não são bem tratados, nós não somos bem tratados quando você está no país fora. Talvez você até receba bem aqui um gringo, mas ele também passa por constrangimento. Ser estrangeiro não é fácil. Você passa por situações constrangedoras, situações difíceis. E aqui Paulo se refere a ser estrangeiro. Olha aí no verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Agora nós somos concidadãos dos santos. Aqui Paulo está dizendo aos gentios vocês fazem parte da nação santa. Não é só mais Israel. Agora vocês fazem parte da nação santa. Vocês são povo de Deus. Só que Paulo ainda melhora o negócio. Olha aí. E sois família de Deus. E sois da família de Deus. Aqui é extraordinário. Nós não somos só dessa nação santa. do reino celestial. Mas somos a família de Deus. Não vou aprofundar aqui agora tanto porque aqui é uma das aplicações que nós vamos olhar no final. Mas aqui você já percebe a que ponto Paulo está elevando os gentios, colocando os gentios. No mesmo estado os judeus. E aqui é para os dois. Tanto os gentios como os judeus. verso 20 e 22. Ah, 22. Olha aí comigo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos parar aqui no 20, depois a gente olha o 21 e 22. Paulo compara os gentios a um edifício, um prédio, a uma construção. e a sua construção é fundamentada pelos apóstolos e profetas e começa a ser construído pela pedra angular que é Jesus. A pedra angular, para quem não sabe, é uma pedra que era colocada bem na esquina da construção, bem no cantinho, e ela ia dar direção para as duas paredes iniciais. Deu para entender? Uma pedra com duas pontas e ela tinha que estar na medida exata, senão a construção ia sair torta, errada, ainda tinha o risco de desabar. Então, a pedra angular é fundamental, ela faz toda a diferença. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Ele compara os gentios a um edifício, um prédio que está sendo construído. A base é lançada pelos apóstolos e profetas e aqui a base é a palavra de Deus, é a profecia de Deus que nós temos aqui nas nossas mãos e a pedra angular, o fundamento da nossa vida é Cristo, não tem outra. não há como a sua vida está firmada se não for em Cristo, se não for a partir de Cristo, se não for com Cristo, não tem como. Só que não fica só na pedra angular, esse edifício não é edifício simples, olha aí comigo verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E eu pergunto para vocês, você já viu algum edifício crescer? Igual uma planta, você planta e a planta vai crescendo, crescendo, mas Paulo está dando aqui a identidade que esse edifício é orgânico, ele é vivo, essa construção é viva, a obra que Deus faz é viva, a obra que Deus faz na sua vida, na minha vida, ela é viva, e é através de Jesus, os fundamentos, é a palavra de Deus para mim, para você, e é essa mesma instrução que Paulo está aplicando aos gentios, verso 21, no finalzinho, cresce para santuário dedicado ao Senhor, santuário aqui nos remete ao santo dos santos, dedicado ao Senhor, lá onde a presença de Deus se fazia constante, lá no tabernáculo, lá no templo, onde havia aquela separação, onde a presença de Deus estava ali, a todo instante, agora está aqui, dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro da nossa vida, verso 22, no qual também vós juntamente está sendo edificados para habitação de Deus no Espírito, quando Paulo usa a expressão vós juntamente, aí aqui já ele está finalizando essa ideia, gentios e judeus, vós juntamente, juntos, não há mais separação, ele está incluindo os dois, estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, não pode mais haver mais separação, agora os gentios estão inclusos na obra redentiva, os gentios estão inclusos no plano de salvação, não há mais separação, e essa ideia, irmãos, desse texto, para nós compreendermos, Paulo está tratando esse problema, dessa divisão, e ele vem falar do estado do homem, inicialmente, dos gentios, a solução e as consequências, foi isso que nós vimos no decorrer do texto, a situação, e aqui a gente já começa a aplicar para nossa vida, para nossa situação, perdidos, sem esperança, sem Deus, distantes, e qual foi a solução, qual é a solução, talvez você ainda esteja, nesse primeiro aspecto, distante de Deus, sem esperança, mas a esperança é Cristo, a solução é Cristo, só ele pode dar fundamento, direção, segurança para sua vida, primeiro nós vemos a nossa situação, como homens, como pessoas que estávamos distantes de Deus, lá no início, estranhos, a aliança da promessa, não tendo esperança, eu quero dizer, se você se encontra sem esperança, sem Deus, há uma solução para você, há uma solução que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus para sua vida, se você não pertence à aliança ainda, se você não está debaixo das promessas de Deus, ainda tem tempo para você, ainda há esperança, aquele que acha que a vida é passageira, um ciclo, não tem perspectiva de uma nova vida, aquele que acha que a vida é isso daqui que nós estamos vivendo no mundo, e a perspectiva dele de vida é somente essa, esse plano terrestre, talvez está caminhando sem esperança, qual esperança para quem olha somente para as coisas do mundo, eu tenho certeza que você já ouviu ou uma vez você falou, quando acabar, acabou, a vida aqui, acabar, acabou, não tem esperança, não tem outro lado, não tem consequências, ele não vê Deus, se você não está enxergando Deus, se você está sem esperança hoje, há uma solução para você, que é Cristo Jesus, Efésios 2, 1, lá no início desse capítulo, ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, é esse Jesus que dá vida aos que estavam mortos, os delitos e pecados, foi ele que nos deu vida, foi ele que nos trouxe a vida, nós estávamos mortos, talvez tenha algum morto aqui no nosso meio, se você está morto, só Jesus pode trazer vida ao seu coração, esperança para sua alma, reanimar esse coração, morto, só Cristo Jesus pode fazer isso na nossa vida, segundo, vós que estáveis longes, postes aproximados pelo sangue de Cristo, nós lembramos, diante dessa situação que antes nos encontrávamos, nós não podíamos ver a Deus, nós estávamos distantes, nós estávamos de fato mortos e não queríamos a Deus, mas agora, pelo sangue de Cristo Jesus lá naquela cruz, nós fomos aproximados de Deus, nós fomos levados à presença de Deus, não foi você que levantou do pó e foi em direção a Deus, você foi aproximado, a ação não foi sua, não foi minha, foi de Deus, foi do próprio Senhor Jesus que te aproximou de Deus, só ele podia fazer isso comigo e com você, nosso estado era de total distanciamento de Deus, mas Cristo Jesus nos pega e nos traz para perto de Deus, para termos esperança, para termos nova vida, vida em Cristo e finalizando, assim já não sois estrangeiros, nós vimos aqui no finalzinho, estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus, nós não somos mais estrangeiros, nós somos cidadãos dos céus, somos cidadãos das regiões celestiais, sua identidade agora não é mais a identidade do mundo, a sua identidade é a identidade de Deus, você é cidadão dos céus, você não pode mais viver curtindo esse mundo, acredito quem está fora do país almeja voltar para o Brasil, é um pastor que aqui alguns conhecem, pastor Jeff, está morando lá nos Estados Unidos, eu de vez em quando falo com ele, hoje mesmo a gente conversou, e ele sempre fala isso, Orlando, eu não vejo a hora de voltar para o meu Brasil, de forma mais carinhosa ele fala, eu não vejo a hora de voltar para o meu Ceará, mas é exatamente esse sentimento irmãos, quando você está num lugar distante que não é a sua casa, você pode até por um momento estar ali, tranquilo, mas de repente a saudade bate no peito, a vontade de voltar cresce no seu coração e você já não sente mais daquele lugar, você quer voltar para o seu lugar, eu espero que o seu coração esteja ansiando pelas cidades eternas, por estar com Deus nas regiões celestiais, seu coração tem que pulsar por isso, nosso coração tem que estar voltado para morarmos com Deus, que é o nosso lar, não é aqui, seu lar não é no Guará, seu lar não é em Brasília, seu lar não é nesse mundo, seu lar é com Deus, mas se você ainda tem vivido nesse mundo como cidadão do mundo, Cristo pode te fazer com cidadão dos santos, você pode se tornar cidadão dos céus, e mais do que isso, para nós, sermos famílias de Deus, oh irmãos, que privilégio, nós que estamos tão distantes da promessa, das alianças, não tínhamos direito, éramos gentios, sofrimos bullying, mas hoje nós somos família de Deus, glória a Deus por isso, que essa verdade cresça no seu coração, que você não esqueça, que você não é desse mundo, você é cidadão dos céus, para finalizar, abre comigo em 1 João, capítulo 3, verso 1, 1 João, capítulo 3, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, amém. Vou chamar o Henrique, pois é irmãos, que grande salvação, agradeço ao pregador Orlando que se dispôs a estar conosco esta noite, vamos encerrar nossa reunião, orar ao nosso Deus, peço a todos que se coloquem de pé, Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço pela palavra de hoje, Deus eterno, graças a ti, por tamanha salvação que tu exerces, Deus eterno, eu te peço que o nosso coração verdadeiramente seja inflamado por essa verdade, Deus que tu que efetou o querer o efetuar em nós, Deus eterno, eu te peço torna o nosso coração, nossa mente para ti, Deus eterno, como diz a escritura, que nós que ressuscitamos estamos juntamente com Cristo, viemos a pensar nas coisas do céu, Deus eterno, muitas vezes nós como igreja, nós como cristãos, como teus servos, não agimos de acordo com isso, Deus eterno, eu te peço perdoa nossos pecados, nossa letargia, nossa preguiça, nossa leniência, Deus eterno, eu te peço, conduza-nos a ti, Deus eterno, Deus dá-nos fome por ti, por conhecer mais de ti, eu te peço, aplica essa palavra no nosso coração, encha-nos com teu santo espírito, Deus eterno, eu te peço, que venhamos a conhecer eternamente mais de ti, e Deus eterno, andarmos dignos dessa grandiosa vocação com a qual fomos chamados, em nome de Cristo, amém.